Eu, é tudo o seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero ar, não quero querer, não vou sair daqui, Eu quero só me ar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero o mesmo olhar, não quero só me ar. Não quero só ver o oceano Não quero só te liberar Quero ver tua criada Curioso o oceano Reto e dentro de mim Estou me acordando Estou me acordando em ti Estou me acordando em ti Curioso o oceano Reto e dentro de mim Reto e dentro de mim Estou me acordando em ti Curioso o oceano Reto e dentro de mim Faça o que quer fazer Meu Deus não é teu Não quero mais O meu querer Não vou sair daqui Será que você pode levantar os dois pontos para não sair? Reto e dentro de mim Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só me emocionar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor Curioso, oh Senhor, eu tenho o Senhor Eu quero ver o Senhor E come a volta, vem comigo Come a volta, vem comigo Curioso, oh Senhor, eu tenho o Senhor Eu quero ver o Senhor Eu quero ver o Senhor Eu quero ver o Senhor Faz uma testa e eu tenho o Senhor Curioso, oh Senhor Vai morrer aqui Vai morrer aqui, Senhor Estou me afogando em ti Curiando o oceano Influível Estou me afogando Estou me afogando em ti Estou me afogando 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 Amém. 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 Se você não se aleve, porque eu estou falando a velha dos tempos, se você não se aleve. E você, eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Agora é que eu vou, e não me dá, se eu quiser. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.